Bem-vindos a este curto vídeo de apresentação, do Comando Mobile, do ponto de venda New Hotel Cloud, para hotéis, bares e restaurantes. Com um único dispositivo pode registrar vendas e pedidos de múltiplas caixas, vários empregados e diversas áreas ou salões do restaurante. A aplicação Comando Mobile liga-se diretamente com os pontos de venda New Hotel Cloud. Todas as operações no dispositivo móvel são imediatamente registadas e guardadas na respectiva base de dados. O desenho atrativo e elegante do sistema torna muito fácil e intuitivo o seu uso com qualquer dispositivo Android smartphone ou tablet. Os pedidos dos clientes podem ser recolhidos e registados em qualquer lugar, diretamente nas mesas, terraços exteriores, jardins, piscinas ou até no próprio balcão do bar ou restaurante. Permite trabalhar com diversos pontos de venda, caixas e áreas de serviço como cozinhas ou zonas de preparação ou de armazenamento. Os tatuos de cada mesa ocupada ou livre nos salões e zonas do restaurante é facilmente identificado por diferentes cores no ecrã do dispositivo. Abrir e fechar contas e tíquetes de venda é tão simples como tocar na correspondente posição, mostrada no ecrã. Na mesma mesa podem ser criadas diversas subcontas ou tíquetes separadas por pessoa ou pela disposição dos lugares sentados. Permite ainda fazer a contagem e registro da quantidade de refeições servidas ou clientes atendidos. Botões deslizantes e menus arrastáveis visualmente bem como uma organização lógica por grupos ou famílias de produtos, tornam as operações de venda e tomada de pedidos muito rápidas e eficientes. Podem de ser utilizado para vendas diretas e atendimento no balcão, e para gerir múltiplos tíquetes simultaneamente. Para cada conta aberta pode indicar qual o nome do hóspede, de maneira a oferecer um serviço de qualidade com atendimento personalizado. O pessoal do restaurante vai adorar trabalhar com o Nubo Hotel Comando Mobile. É uma aplicação ao mesmo tempo sofisticada e simples, com funcionalidades inteligentes que vão simplificar muito o seu trabalho. Quase todas as operações se podem fazer com um simples toque ou deslizar com o dedo no ecrã, como por exemplo, aumentar, ou diminuir quantidades, anular pedidos, consultar uma conta e despachar uma ordem para a cozinha. Muito obrigado por assistir a este vídeo.